O que é o Clube Mix? Mas enquanto isso, DJ, solta o som que o Clube Mix começou! Voltamos, gente! E pra quem perdeu o bloco anterior, eu tô aqui no Estúdio Midas, um dos maiores estúdios do mundo, preparando o meu show. Mas eu já descobri que hoje aqui tá rolando um festival especial de música com várias bandas e eu vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês. Está uma confusão aqui, mas eu consegui achar onde as bandas estão. Elas estão se preparando aqui pra se apresentar e já já eu vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês. Enquanto isso, vocês já sabem, né? A música não pode parar. Never stop the music, the music never stops. Solta o som, DJ, que eu já tô toda animado. Queridos Lorde Friends, hoje eu tô aqui no Estúdio Midas, onde tá rolando um concurso com as cinco bandas finalistas e o vencedor vai ganhar um CD produzido aqui no Midas e um videoclipe também. Agora eu vou mostrar pra vocês como é a concentração por trás, os bastidores desse festival que tá rolando aqui. Olha o tanto de equipamento que eles têm, que as bandas trazem. Mas, gente, eles são muito bem tratados, viu? Eu vou mostrar pra vocês as comidas que tem pras bandas. Se bem que eles já comeram tanto que já quase não sobrou mais nada. Mas também como eu não sou bobo nem nada, eu vou comer os restos que eu tô com fome. Essa planta aqui na minha cabeça, hein? DJ, solta o som enquanto eu faço uma boquinha livre aqui. Gente, enquanto as bandas estão ali se preparando pra ensaiar, pra ensaiar não, né? Ou eles vão tocar? Produção, me ensina, me fala o que eles vão fazer. Enquanto as bandas estão ali preparando pra tocar, nós vamos conhecer como que é um estúdio por dentro, como que é um estúdio grandioso igual esse. Vem comigo que eu vou mostrar. Oi, tudo bom? Sem mexer em todos os botões, gente, vocês não têm ideia. Eu sou especialista nos botões. Na verdade, é tudo automatizado, eu vou contar pra vocês, viu? Se você mexer no computador, eles mexem sozinhos. Porque a gente se identifica, sabe, com essas coisas? A gente não entende nada, mas a gente que entende. O que eu sei é cantar, gente. Você é cantar e apresentar o programa. Enquanto isso, DJ já sabe, né? Solta o som. Gente, eu tô um pouco ansiosa aqui, vendo a concentração das bandas ali embaixo, que já já eles vão tocar. Eu sei que vocês também estão ansiosos, mas faz parte do processo esperar, né? O daquela adrenalina que vem com o... Espera, eu ia falar espera. Volta. A gente não pode ficar sem música. Então, DJ, já sabe, né? Solta o som. Vem cá, gente, voltamos. Olha aqui, as bandas estão ali recebendo umas dicas, porque já já elas vão voltar a se apresentar. Eu tô aqui só de ouvido, ó, que eu quero receber as dicas também, porque eu não sou bobo nem nada. Eu gosto de receber dicas também. Porque a gente tem que receber dicas na vida. Ninguém faz nada sozinho e ninguém aprende nada sozinho. A gente aprende algumas coisas sozinho, mas porque os outros ensinaram a gente. Mas vamos de clipe. DJ, solta o som. Gente, o Clube Mix de hoje, infelizmente, acabou. Mas não se preocupem, não. Já sabem, né? Amanhã eu tô de volta para a alegria geral da nação. Mas, gente, a noite tá só começando. A noite é uma criança e hoje é sexta-feira, não é? A gente vai sair, porque a gente não é bobo nem nada, né? Um beijo, gente. Até amanhã. Até amanhã. E aí E aí E aí E aí